Querido Deus e Eterno Pai, mais uma madrugada estamos aqui, Senhor, de joelhos dobrados para clamar, Senhor, pela vida do Teu povo, pelos necessitados. Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para suplicar, Senhor, a Tua misericórdia. Atente, Senhor, os Seus ouvidos para o nosso clamor, para a nossa súplica. Nós acreditamos em Ti, nós confiamos em Ti. Nós acreditamos, Senhor, no Teu poder, na Tua misericórdia. Tenha compaixão, meu Deus, do Teu povo. Tenha compaixão, meu Pai, da Tua igreja. Tenha compaixão, meu Deus, e misericórdia dos Teus filhos. Repreenda, meu Pai, o desânimo. Repreenda, meu Pai, a fraqueza espiritual. Venha nesta madrugada, Senhor, visitar cada vida que se encontra neste momento, desanimada, frustrada, decepcionada. Vai visitando o Senhor no Brasil, fora do Brasil. visita, meu Pai, esta família. Visita, Senhor, este lar. Visita, meu Pai, essa pessoa que se encontra, meu Deus, em um momento difícil. em um momento turbulento. Vai jogando por terra, meu Pai, agora, Senhor, todo desânimo. Vai jogando por terra agora, meu Deus, toda fraqueza. visita, Senhor, esta pessoa com poder. Visita, meu Pai, essa pessoa com poder. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, o Senhor é aquele que sonda cada coração. O Senhor conhece a necessidade dos Teus filhos. Quantos pedidos de oração tem chegado, meu Pai, querido, até aqui. Quantos pedidos, Senhor, de oração tem chegado, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai, neste momento. Vai agora, meu Deus, visitando, meu Pai. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai agora, meu Deus, repreendendo toda a força do inimigo. Visita, meu Pai, as famílias. Visita, meu Deus, este lar. Restaura, meu Pai, a paz, a alegria, a união. Restaura, nesse momento, meu Deus. Repreenda, meu Pai, querido, toda a força maligna. O Senhor sonda, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Vai, nesse momento, o Senhor Jesus, trazendo restauração. Dê paciência. Dê paciência, meu Pai, para esta pessoa. que, nesse momento, meu Deus, o Senhor possa abrir o céu. Venha derramar, meu Pai, sobre o lar da Tua filha, do Teu filho. Senhor Deus, Senhor Deus, as bênçãos. tira todo o desentendimento. Tira todo o desentendimento. Que a Tua filha possa compreender, meu Pai, com a mente. guiada pelo Teu santo Espírito. Que o Teu filho possa compreender melhor as coisas. Meu Deus, toca, meu Pai, nos corações. Toca na mente. Toca no psicológico. Vai lavando, meu Pai, esse coração de todo o rancor. Vai lavando, meu Deus, com o sangue carmesim vestido na cruz, o coração de toda a raiva. De todo o ódio. Vai lavando a mente dessa pessoa com o Teu sangue, Mestre. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vai lavando o psicológico. Vai tirando agora, nesse momento, todo o trauma. Todo o trauma, Senhor. Vai trazendo cura. Meu Deus, essa pessoa que foi traída. Meu Deus. Essa pessoa, meu Pai querido, que foi decepcionada. Vai lavando, meu Pai, os sentimentos. Vai lavando, Senhor, o coração. Vai lavando o psicológico, meu Pai. Estende as Tuas mãos. Vai fazendo, meu Pai querido, uma grande obra. Não deixa, meu Pai, Satanás, conseguir o que quer. Vai socorrendo, meu Pai, o Teu povo. Vai socorrendo, meu Deus, a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, vai trazendo consolo. Vai trazendo consolo, meu Deus. Apresento, nesse momento, meu Pai, as causas na justiça. Meu Jesus, tem misericórdia. A Tua filha, meu Deus, que tem uma causa na justiça. O Teu filho, que tem uma causa na justiça, meu Deus. Sabemos, meu Pai, que muitas das vezes a justiça da terra falha. Mas Tu és Deus, meu Pai querido justo. Peleja pela Tua filha. Peleja pelo Teu filho. Tu sabes da verdade. Tu sabes o que é justo, meu Pai. Estende, meu Pai, as Tuas mãos, nesse momento. Vai agindo, meu Pai querido. Vai agindo, vai agindo, vai agindo. Vai agindo, meu Pai querido, agora, Senhor, na vida do desempregado. Vai abrindo as portas, meu Pai, nesta madrugada. Meu Deus, esse Pai de família, meu Pai, não tem culpa da desonestidade de alguns políticos. Esta mãe, esta pessoa, meu Pai, tem misericórdia, tem misericórdia. Tem misericórdia. Vai entrando, meu Pai querido, em ação. Vai entrando em ação, vai entrando em ação. Realiza, meu Pai querido, neste momento, Senhor, um grande milagre. Abra as portas, meu Pai. Eu sei que eu possa ter compaixão. Há um povo que te clama. Há um povo, meu Pai, que acredita em Ti. Há um povo que suplica. Há um povo que chora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Vai visitando os hospitais. Vai visitando os enfermos. Visita, meu Pai, a saúde dessa criança hoje. Por favor. Visita, meu Pai querido, a saúde da Tua filha, do Teu filho. Tenha misericórdia, meu Pai, do Teu povo. Vai estendendo as Tuas mãos. Vai fazendo, meu Pai querido, o Teu querer, a Tua vontade. Vai realizando, meu Pai querido, o milagre. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Vai, nesse momento, meu Deus, restaurando a saúde. Restaura, meu Pai querido, restaura, restaura. O Senhor é o mesmo Deus da Bíblia Sagrada. Paizinho, tem compaixão. Senhor. Re calamassuricandésia. O recalacharamassuidessecalamai. Senhor. Ajude, meu Deus. Vai curando o câncer. Vai curando o diabetes, o colesterol. Tu és, meu Pai querido, poderoso. Vai fazendo, meu Pai, vai fazendo. Vai realizando, meu Deus, o que nós não podemos fazer. Nesta madrugada, eu choro com os que choram. Nesta madrugada, meu Deus. A minha alma geme. A minha alma geme, Senhor. Pois existe tanta gente sofrendo, meu Pai. Visita a África. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Visita, meu Pai. Meu Deus. Esta moça, esse moço que fez uma escolha errada. E hoje sofre as consequências, mas... Ela está arrependida, ele está arrependido. Quer mudar, Senhor. Quer mudar. Ajude, meu Deus, ajude, ajude. Tenha misericórdia, meu Deus. Vai estendendo as Tuas mãos, Senhor. Vai fazendo, meu Pai querido, o melhor na vida do Teu povo. Visita, nesse momento, meu Deus, os corações. Que se encontram, meu Pai, depressivos. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai querido. Arranca essa tristeza profunda. Arranca, meu Pai, do coração do Teu filho. Do coração da Tua filha. Visita, meu Pai querido, neste momento. Vai fazendo, meu Pai querido, agora, Senhor. Uma grande obra. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Tem misericórdia. Meu Deus, visita, neste momento, os moradores de rua. Visita, meu Pai, aqueles que não têm, Senhor, pra onde ir. Meu Deus, tem compaixão, meu Pai. Eu choro, meu Deus, junto com essa mãe. Eu choro junto com esse Pai. Que está, meu Deus, agora, meu Deus, chorando pela vida do Seu filho. Que está viciado no maldito craque. Meu Deus, apreenda, neste momento, meu Pai, essa dependência. Lava. Lava, Senhor, o sangue. Lava o sangue, lava a mente, lava, meu Pai, o corpo desse jovem. Lava, meu Pai, o corpo dessa moça. Tira toda dependência. O Teu sangue, carmesim, que purifica de todo pecado. Vai lavando, Jesus. Vai lavando, meu Deus. Vai lavando, meu Pai. Vai lavando, lava, Jesus. Tenha compaixão, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Vai jogando por terra, meu Pai querido, toda obra do diabo. Desfaça, nesta madrugada, meu Pai, todo o projeto do inferno. Repreenda, meu Pai, toda a força maligna. Caia por terra, caia por terra, no nome de Jesus. Caia por terra, no nome de Jesus. Visita, meu Pai, a vida financeira do Teu povo. Visita os ofertantes da Tua obra. Visita, meu Pai, os dizimistas desta obra. Visita, meu Pai, os ofertantes desta obra. Afasta o devorador da vida financeira deles. Meu Deus, onde eles colocaram a mão, venha prosperar. Onde eles pisaram a planta dos pés, a terra venha ser sarada. Deus, o Brasil está passando por momentos difíceis. Mas o Teu povo te clama, o Teu povo, meu Pai querido. Está de joelhos diante de Ti. Meu Deus, nós temos o Senhor por nós. Vai fazendo, meu Pai querido, o Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. Vai fazendo uma grande obra. Vai curando nesta madrugada. Vai salvando. Vai libertando. Vai, meu Pai querido, agindo. Vai, nesse momento, o Senhor, renovando. Estende as Tuas mãos, meu Pai, estende as Tuas mãos. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Visita o Teu povo, meu Pai, na Itália. Visita o Teu povo, meu Pai, em Portugal. Visita o Teu povo, o Senhor, na África, em Angola, Moçambique. Visita o Teu povo, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá. Visita o Teu povo, meu Pai, em todos os cantos desta terra. Visita o Teu povo, meu Pai querido, em nome de Jesus. Visita o Teu povo na Áustria. Visita o Teu povo na Holanda, na Bélgica. Ali na Inglaterra, visita o Teu povo, o Senhor, no México, na Argentina. Vai, meu Pai querido, visitando o Senhor, no Paraguai, Uruguai, Peru. Visita os pastores, os líderes, os missionários. Visita os pregadores, os cantores, os levitas. Visita, visita, meu Pai, todos aqueles que têm feito a obra do Senhor, com verdade, com dedicação. Visita o Teu povo, meu Pai, nesta madrugada. Eita, santo, 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 santo. Renova a força dos Teus filhos. Renova as forças do Teu povo. Renova as forças, meu Pai. Por favor. Ei, calaxar a massa, canto eu. Vai, xerefarrassuica é massa. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, por favor, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, fortifica a Tua igreja. Fortalece o Teu povo. Delivramento. Delivramento. Delivramento, delivramento, Senhor, nesta madrugada. Livra, meu Pai, da morte. Livra, Senhor Jesus, do espírito de suicídio. Quanto jovens, nesse momento, meu Pai, estão cortando os pulsos. Quanto as pessoas, nesse momento, estão, meu Pai querido, querendo tirar a própria vida. Tem misericórdia, meu Pai. Livra do laço da morte. Livra, nesta madrugada, Mestre. Estende as Tuas mãos. Vai agora de encontro. Meu Deus, não deixa, meu Pai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai agindo, meu Pai, vai agindo. Dê ordem aos Teus anjos para descer na terra. Dê ordem, meu Pai querido, para descer na terra. Dê ordem, meu Pai querido, para descer na terra, os Teus anjos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita, meu Pai querido, os presídios. Vai transformando, Senhor, os corações ali dentro. Visita, nesta madrugada, meu Pai. O Senhor é Deus de oportunidade. Tu és Deus de chance. Meu Deus, estende as Tuas mãos, Pai. Vem abrir, meu Pai, a mente do Teu povo. Vem abrir, meu Pai, os olhos espirituais do Teu povo. Vem abrir, meu Pai querido, agora, Senhor, a visão. Para que eles, meu Pai, possam, Senhor Jesus, enxergar além do natural. Para que eles possam, Senhor, estar, meu Pai, de pé. Senhor, abre, meu Deus, a visão espiritual para que eles, Senhor, venham estar, meu Pai querido, firmes. E que eles não possam, Senhor Jesus, ser enganados pelo diabo. Eita, Deus, vai agindo, meu Pai. Vai agindo, Senhor. Prospere a vida, meu Pai, do Teu filho, da Tua filha, em todas as áreas, na saúde financeira, ministerial, sentimental, familiar. Que eles possam, Senhor, viver o melhor desta terra. Que eles possam comer, meu Deus, do melhor da terra. Que eles possam, meu Pai querido, ser, Senhor Jesus, verdadeiramente um altar, erguido para o Senhor. Terra de milagre. Palco de milagre, manifestação do Teu poder. Cumpra, meu Pai querido, todas as promessas. Faça nesta madrugada, Senhor, o que nós não podemos fazer. Arre, meu Pai, com poder, na vida dos Teus filhos. Senhor Jesus, honre, meu Pai, a fé deles. Honre, meu Pai, a fé deles. Honre, Senhor, a fé deles. Que toda arma, meu Pai querido, contra a vida de cada um deles venha cair por terra. E todos os inimigos, Senhor, que se levantaram venha cair também por terra. Senhor, vai livrando, vai tirando todos os espinhos. Vai tirando, meu Pai querido, agora, Senhor Jesus. Todo embaraço, todo laço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Nós cremos, meu Pai. Nós cremos. Nós cremos, Senhor, no socorro, na provisão, na providência, na libertação, na restauração, na restituição. Nós cremos, meu Pai querido, no Teu agir, no Teu mover. Nós Te pedimos nesse momento e Te agradecemos pelo milagre. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.